Então, vamos começar esta sessão invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos. Eu declaro aberta a nossa quinta sessão telepresencial da quarta turma do Tribunal Superior de Trabalho. Cumprimento os ilustres ministros que a compõem, ministro Guilherme Caputo Bastos, ministro Alexandre Luiz Ramos. Cumprimento o doutor Jefferson Luiz Pereira Coelho, representante do Ministério Público. Cumprimento os senhores advogados já presentes na sala de sessão e os que estão também nos ouvindo e assistindo pelo YouTube. Cumprimento o doutor Raul e demais servidores que estão compondo aqui a sala de sessão, representantes tanto da assessoria da Comissão de Juiz Prudência, como da CETIM, de todos os órgãos do tribunal que estão nos dando apoio. Eu não teria nada a manifestar especialmente no dia de hoje, apenas franquei a palavra se eventualmente o ministro Guilherme, ministro Alexandre, desejarem fazer uso dela. Presidente, apenas desejar uma boa sessão para todos. Então, ótimo. Ministro Alexandre. Da mesma forma, excelente, uma boa sessão para todos nós. Então, que Deus nos ajude. Eu pergunto ao doutor Raul se tem algum processo para se retirar de pauta ou adiado. Não, excelente. Então, podemos começar com as preferências, senhores advogados, sabendo que hoje nós temos um total de 212 processos em pauta nessa sessão telepresencial e oito preferências. Então, doutor Raul, pode apregoar primeiro. Relator excelentíssimo, ministro Caputo Bastos, recurso de revista 91.900, 21-2006, José Carlos Gonçalves Francisco e Banco Santander, R.R. 91.900, escrito doutor Caio Antônio Ribas da Silva Prado, pelo recorrente José Carlos Gonçalves, e a doutora Renata Mouta Pereira Pinheiro, pelo recorrido Banco Santander. Será julgado o recurso de revista. Então, eu passo de imediato a palavra ao ilustre relator, ministro Caputo Bastos. Presidente, muito obrigado. Presidente, ministro Alexandre, a questão aqui envolve uma preliminar de nulidade por negativa de prestação judicial. E por que que eu a estou acolhendo? Pelo fato de que, na contestação, há uma alegação da parte reclamada do banco, na época, ainda antes da aquisição, pelo Banco Santander, de que este prêmio, que se refere a um relógio de ouro, alguma coisa assim, por 30 anos de serviço, ele, primeiro, ele alega que o reclamante, o trabalhador, não demonstrou a origem do prêmio, da onde, qual era, qual seria a norma interna que autorizaria aquele prêmio, né? Ele faria jus àquele prêmio. Mas ele também acresceu um argumento no sentido de que este prêmio constaria de uma norma de 93, cancelada em 97, pelo banco, né? Quando o contrato do trabalhador é de 91. Eu não faço juízo de valor ainda sobre a questão, mas percebo que o Tribunal Regional não enfrentou essa questão, nem sob a ótica, também ressaltada pelo banco reclamado à época, de que estaria incidindo a prescrição, teria que haver uma pronúncia da prescrição do direito, porque já passados lá, segundo a visão dele, o tempo fixado pela lei. De forma que, com essas rápidas explicações, presidente e ministro Alexandre, eu estou conhecendo, na esteira do que preconizei no agravo de instrumento, estou conhecendo e provendo o apelo do trabalhador. E o que resta tem o agravo de instrumento do reclamado, e aí eu estou propondo o seu sobrestamento para evitar eventual tumulto processual. Perfeito, ministro Guilherme. Eu cumprimento a doutora Renata, cumprimento o doutor Caio, e registro, em princípio, a presença do doutor Caio, e pergunto à doutora Renata se deseja fazer uso da palavra. Sim, excelência. Boa tarde, senhor presidente, senhor ministro Caputo, senhor ministro Alexandre. Muito bom vê-los aqui, com saúde, mais uma vez. Peço a palavra, se vossa excelência me deferir, com procuração nos autos pelo Banco Santander. O que é concedida pelo tempo regimental, doutora Renata. Obrigada, excelência. Em primeiro lugar, gostaria apenas de fazer uma observação de que o agravo de instrumento do banco houve uma desistência. Então, na verdade, esse recurso já não demandaria, com todas as venhas, mais sobrestamento que houve uma desistência, se o senhor ministro relator houver por bem homologá-lo. No caso, em relação à preliminar debilidade posta no recurso de revista do Banco Santander, a toda evidência não teria ocorrido uma negativa de prestação judicial de uma forma regional, se pronunciou acerca de todos os temas versados nos autos, com todas as venhas do voto de sua excelência, o ministro relator. Isso por quê? A questão da prescrição foi examinada pela sentença, foi acolhida pela sentença, e o acordo regional começa, exatamente quando ele ingressa no tema do prêmio, esse relógio de ouro da marca única, ele começa falando que a sentença acolheu a prescrição. No entanto, ele acaba por manter a decisão de indeferimento por outro fundamento. E qual seria esse fundamento? Seriam, na verdade, dois fundamentos. O primeiro, de que houve o cancelamento da norma que previa a existência de um benefício, qual seja esse prêmio, consistente no relógio de ouro, que houve o cancelamento dessa norma em 1º de janeiro de 1997. Quando o reclamante ainda não tinha atingido a condição para receber esse prêmio. Então, ainda que ele tivesse ingressado no banco antes, havia que se falar apenas em expectativa de direito e não em direito adquirido, porque ele não preenchia as condições para o recebimento do prêmio. E o segundo fundamento do acordo regional foi de que o reclamante nem sequer colacionou aos autos a íntegra da aludida norma em que se fundamenta o pedido em tela. Então, ele não teria adimplido o ônus da prova que lhe incumbia. Por isso, também não era devido o deferimento do pedido, pois a toda evidência não poderia ser deferido um pedido sem que a corte tivesse nem mesmo a norma em que se basear para verificar o seu teor e a juntada dessa norma competiria ao reclamante. Então, Excelências, o que se entende é que nesse caso específico de nada adiantaria o retorno dos autos, esse acolhimento da preliminar unidade, que apenas faria com que esse processo ainda se estendesse mais, um processo que iniciou-se em 2006, para que o egrégio regional se manifestasse acerta de temas que já estão devidamente esclarecidos. Requece, assim, o não conhecimento do recurso de revista quanto ao tópico. Perfeito. Muito obrigado, doutora Renata. Ministro Guilherme, em primeiro lugar, eu pergunto, houve uma petição, então, de desistência do recurso? A senhora já tem desistência dessa petição? Doutora Renata, podia esclarecer? Claro, Excelência. Eu estou procurando aqui, para lidar a posição correta, a existência do recurso, e está, para mim, as folhas de 675 dos autos eletrônicos, e eu vou verificar a data que está aqui agora no andamento. Então, eu penso para o ministro Guilherme, vou silenciar, eu olhei o toque, não sei se não está falando dessa petição. O assinício pode ficar com desistência e verificar? Perfeitamente, presidente. Perfeitamente. Sr. Presidente, Sr. Ministro Caputo, pela ordem, a petição é do dia 14 de abril de 2020, está no andamento. Então, o ministro Guilherme, fica com desistência, passamos, fica suspenso o julgamento desse processo, e passamos ao próximo. Dr. Raul, eu peço que seja chamado algum do ministro Alexandre, ou meu, para dar tempo do ministro Guilherme verificar o dele. Ele está em vista. Relator excelentíssimo, o ministro Alexandre Luiz Ramos, ARR 925, 57-2012, Sandra Lúcia Lopes Elias Miquelito, Itaú Unibanco, ARR 925, escrito o doutor Mozar Vitor Lussomano Neto, pela gravada e recorrido, Itaú Unibanco S.A. Sr. Presidente, se me permite um momento antes, eu faço desculpas, o caso ele tem inscrição também do doutor Gustavo, que é do jurídico interno do Itaú, que tinha solicitado a presença dele. Eu tinha comunicado ao doutor Raul aqui pelo chat que eu estaria presente no segundo caso e no outro agravo de instrumento e não neste terceiro. Peço desculpas pelo incômodo, nem dá o que seria possível incluí-lo também já na sessão para que ele faça o acompanhamento deste caso, e eu posso sair também caso seja necessário. Perfeito. Doutor Raul, pede para a CETIM se dá para incluir na sala de sessão o doutor Gustavo. Sim, Excelência. Já foi providenciado. O doutor Gustavo já está. Então, eu passo a palavra ao ministro Alexandre Luiz Ramos, relator do processo. Obrigado, presidente. Ministro doutor Moza Rosomano Neco, doutor Gustavo também. Minha cama aqui, muito obrigado. O agravo de instrumento da reclamante, o tema veiculado é indenização por dano moral, valor arbitrado, a pretensão de majoração. Estou conhecendo do agravo de instrumento, mas negando-lhe provimento, porque a revisão de valor fixado a título de dano moral não se mostra viável nessa sede extraordinária, porque o valor, pelas premissas fáticas adotadas pelo regional, nem pode ser qualificado como irrisório ou exorbitante. Então, estou negando o agravo de instrumento. Continuou, senhor. A excelência pode prosseguir, depois tomamos voto de tudo. Ok, presidente. Obrigado. Então, o recurso de revista também da reclamante diz respeito ao dano material, pensionamento mensal, pela perda da capacidade laboral. Em síntese, estou entendendo que não houve uma redução integral da capacidade laborativa, porque estou entendendo que a função de bancária contempla várias tarefas e não é possível restringir só aquela específica que ela desempenhava se eventualmente outra pode ser executada. Então, não estou conhecendo do recurso de revista sobre esse tema. É como voto em síntese. Perfeito. Então, como a decisão do recurso de revista também é favorável ao banco, eu apenas registro a presença do doutor Mussomano, a presença do doutor Gustavo, e pergunto como vota o ministro Guilherme. Presidente, é uma questão bastante interessante, é uma visão bastante prudente do artigo 950, mas eu estou acompanhando o eminente relator nesse contexto de que o dispositivo de lei fala em profissão, em ofício, e neste caso específico, ele foi contratado como bancário, apenas exercia suas funções no sistema de compensação bancária e tal, e depois acabou se deslocando para uma outra função nesse contexto de readaptação de funções. eu estou acompanhando o eminente também acompanho integralmente tanto no agravo do instrumento quanto no recurso de revista e proclamo que por unanimidade se decidiu nos termos do voto do relator. Então, vamos ao... Presidente, sim? Já verifiquei a petição e efetivamente há um requerimento de desistência do recurso do recurso. Mas é desistência? Tiro de volta para despachar a desistência? Não, podemos fazer aqui mesmo. O pedido de desistência é... Então, eu peço que seja pregoado o processo. Dr. Raul, por favor. Relator, excelentíssimo ministro Caputo Bastos, recurso de revista 91.921-2006, vista em mesa do excelentíssimo ministro relator. Pergunto, ministro Guilherme, a petição é do banco pedindo a desistência do recurso, é isso? Desistência do recurso com fulcro no 998, presidente do CPC. Perfeito. Então, o recurso é só... Não. Este é o agravo de instrumento do banco que eu estava examinando. Nós temos que, então, homologar o pedido de desistência e não o prestamento como eu sugeri. Mas veja o seguinte, aqui, o que está em pauta... Então, tem um agravo de instrumento do banco. então, nós homologamos aqui a desistência do agravo de instrumento do banco e julgamos o recurso de revista do reclamante. Reclamante, isso. Perfeito. É isso, não é, doutora Renata? Era isso? Renata? Excelência, desculpa, meu som estava desligado. Exatamente isso, obrigada. Então, pergunta ao ministro Alexandre Luiz Ramos, como vota a vossa excelência? Volto acompanhando o relator. Eu também vou pedir a máxima venha à doutora Renata, nessas questões de negativa de prestação judicial, como a segurança para a gente da Edo relator, ele não tem essa segurança que vai decidir em relação a determinada que ele sente que precisa, nós temos acompanhado sempre o relator. Então, por essas razões, eu vou acompanhar a sua excelência e proclamo que por unanimidade se decidiu nos temos o voto do relator. Vamos ao próximo. Pedimos aqui do doutor Caio, da doutora Renata. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo ministro Caputo Bastos, ARR 1808, 50-2010, Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia, Universidade Federal de Uberlândia, Efigênia Cristina Costa Estevam, ARR 1808, escrita por doutor Mozan Vitor Roussoumano Neto, pela agravada e recorrida, Efigênia Cristina Costa Estevam. Então, a palavra é o senhor relator, ministro Caputo Bastos. Presidente, casos de responsabilização subsidiária, na hipótese, Corte Regional reconheceu a responsabilidade subsidiária sem que fosse efetivamente demonstrada a sua conduta culposa e tendo que responsabilizá-la fere o entendimento sufragado no julgamento da ADC-16, por isso mesmo que eu conheço e dou o provimento ao recurso de revista. Perfeito. Doutor Roussoumano, deseja fazer uso da palavra? Boa tarde, excelência, com poderes nos altos, somente o registro da presença. Então, feito o registro da presença, doutor Roussoumano, ministro Alexandre, como vota a vossa excelência? Acompanho o eminente relator, presidente. Também estou acompanhando e assim se decide a unanimidade. Vamos ao próximo. Tem mais algum doutor Roussoumano, não? Mais uma excelência. Então, vamos a ele. Relator, excelentíssimo, ministro Ives Gandra Martins, a IRR 12.065, 08-2017, Sindicatos, Empregados e Estabelecimentos Bancários de Catanduva e Itaú Unibanco, a IRR 12.065, escrito doutor Mozar Vitor Roussoumano Neto, pelo agravado Itaú Unibanco. Perfeito. Ainda está carregando aqui na sede, terminou. O tema aqui central desse recurso diz respeito à legitimidade ativa do sindicato para uma ação em que se discute incorporação de gratificação de função exercida por mais de 10 anos. o que ocorreu? O regional não reconheceu legitimidade ativa do sindicato por entender que aqui não se tratava de interesses ou direitos difusos coletivos ou individuais homogêneos, mas direitos individuais simples e o recurso aqui e por isso extinguiu o feito sem resolução do mérito. Eu estou, em primeiro lugar, reconhecendo a transcendência jurídica da matéria, principalmente pelo fato de nós estarmos discutindo aqui a questão da Súmula 372 em face do artigo 468 parágrafo 2º da CLT que foi acrescido ao a CLT ao artigo 468 parágrafo 2º. E apesar de reconhecer a transcendência jurídica, eu não estou não conhecendo do agravo de instrumento na hipótese porque essa questão específica do da Súmula 372 no caso o regional ele julgou realmente a conclusão que eu cheguei é que não há possibilidade de vamos assim dizer que se trata de interesses individuais homogêneos porque é necessário especificar se cada empregado preencheu ou não preencheu a sua os requisitos dos 10 anos então o que acontece é que o sindicato entrou com o recurso de forma genérica e vamos dizer assim logo antes de entrar em vigor a CLT a reforma trabalhista e a partir daí esperava que fosse reconhecida a incorporação em gênero para todos os empregados da região de Catanduva e cidades próximas então na verdade eu me corrijo aqui eu não estou entendendo que haja transcendência estou entendendo que a hipótese é que tropeça também na própria súmula 126 por isso eu não estou conhecendo do agravo do instrumento eu apenas registro a presença do doutor Guzomano pergunto ao ministro Guilherme como vota a vossa excelência presidente vou acompanhando ministro Alexandre senhor presidente da mesma forma acompanhando e agregaria um argumento que me parece relevante porque no agravo de instrumento o sindicato que de fato como vossa excelência registra entrou com a ação um dia antes da vigência do 67 com efeito declaratório expansivo em relação a toda a categoria para garantir a incorporação das gratificações de função no agravo de instrumento sequer são reproduzidos mencionados os dispositivos cuja violação se alegou no recurso de revista e também não há renovação dos arestos trazidos também no recurso de revista para viabilizar o conhecimento por divergência então por essa falta de aparelhamento também do agravo de instrumento acompanhe vossa excelência vossa excelência tem toda a razão acabei não destacando que o não conhecimento é fundamentalmente por óbvio se dá do artigo 1016 inciso 3 do CPC o que contaminaria também a própria transcendência então eu agradeço até a lembrança do ministro Alexandre então eu proclamo que por unanimidade se decidiu não conhecer do agravo de instrumento então já nos despedimos aqui do doutor Russomano e vamos ao próximo processo relator excelentíssimo ministro Alexandre Luiz Ramos ARR 705 61 2012 operativa de crédito de livre admissão de associados de Carlos Barbosa banco cooperativo Sicred e Hilton Silveira ARR 705 escrita doutora Solange Sampaio Clemente França pela gravada e recorrida Hilton Silveira e o doutor Nelson Felipe Rodrigues Norte pelo agravado e recorrente banco cooperativo Sicred S.A. Então com a palavra o ministro relator ministro Alexandre Luiz Ramos Sr. Presidente ministro Caputo também cumprimento os advogados inscritos a doutora Solange e o doutor Nelson julgando o agravo de instrumento interposto pela segunda reclamada a Sicred Serrana o tema é empregado de cooperativa de crédito e sou equiparação a categoria do bancário estou conhecendo do agravo de instrumento e dando provimento por possível contrariedade aqui a OJ 379 cuja é exatamente no sentido de que os empregados de cooperativas de crédito não se equiparam a bancário para efeitos do artigo 224 da CLT em razão da existência expressa de previsão legal considerando ainda as diferenças estruturais e operacionais entre as instituições financeiras e operativas de crédito menciona a lei 4.595 e a 5.764 então por hora estou possível contando a OJ 379 do provimento ao agravo perfeito então como no caso está sendo provido o agravo fica vamos esperar para julgar a revista e o restante do processo no próximo daqui a duas ou três semanas então eu faço simplesmente o registro da presença da Dra. Solange Nelson cumprimento ambos feliz de revê-los ainda que telepresencialmente e pergunto ao ministro Guilherme eu acompanho o eminente relator presidente estou acompanhando e proclamo que por unanimidade chique chique busquemos o voto do relator da provimento ao agravo da deputação vamos ao próximo relator excelentíssimo ministro Eves Gandra Martins ARN 494 20 de 2018 Santa Isabel Alimentos MB Engenharia SP Bonas Alimentos Águas Empreendimento Adriana Mendes da Silva ARR 494 escrita Dra. Gisele Tavares Feitosa Costa pelo agravado e recorrente MB Engenharia SP será julgado recurso de revista perfeito então em relação ao recurso de revista da reclamada MB eu estou dando provimento ao recurso então havia conhecido conhecendo e dar provimento ao recurso da reclamada em face da sua transcendência jurídica e por violação do artigo 2 pago 2 da CLT para reformar a decisão regional afastar a sua responsabilidade solidária excluindo-a do Paulo Passinho da presente demanda e quanto ao o agravo doutor Raul o agravo do instrumento da Sra. Isabel já tinha sido julgado já é excelência então é essa o meu voto no caso aqui então eu só registro a presença da doutora Gisele a decisão é favorável a sua cliente e ministro Guilherme como vota a vossa excelência estou acompanhando a vossa excelência presidente ministro Alexandre mesma forma presidente acompanhe seu voto então proclamo que por unanimidade nos temos do voto deste relator e já me despeço da doutora Gisele vamos ao próximo relator excelentíssimo ministro Alexandre Luiz Ramos recuso na vista 184 nº 7 nº 8 2010 Universidade Federal de Juiz de Fora continente em vigilância e sindicatos profissionais de trabalhadores e empresas de segurança RR 184 1100 escrito doutor Roberto Leonel Bonfi pelo sindicato profissional dos trabalhadores e empresas de segurança então com a palavra do relator ministro Alexandre Luiz Campos senhor presidente ministro Caputo Baço também desde já cumprimento o doutor Roberto Bonfim eu vou a quarta turma para exercer o juízo de retratação sobre o tema da responsabilidade subsidiária da administração pública estou exercendo o juízo de retratação dando provimento ao recurso de revista para excluir a responsabilidade do ente público nos termos do precedente do supremo depois se necessário farei os devidos esclarecimentos mas por hora apresento o resultado e é como voto seu presidente perfeito doutor Roberto deseja fazer uso da palavra excelência boa tarde com a devida vênia eu gostaria com o uso da palavra e procuração dos autos perfeito então pelo tempo é a segurada palavra excelentíssimos ministros com a devida vênia ao voto do relator entende que deveria ser mantido decisão inclusive anteriormente proferida por essa igreja turma nos idos de 2011 o ministro ex-ONU reconheceu expressamente que restou registrado e comprovado com base nas provas dos autos a existência de culpa em vigilando do ente público do qual peço para abrir aspas onde ele diz no presente caso consta expressamente do acordo regional que a coordenação decorre da culpa em vigilando do tomador do serviço uma vez que o tribunal regional registrou que a responsabilização subsidiária não só alcança o município reclamado caso a administração se municida às necessárias cautelas para que não venha a responder pela contratação mal feita quando o prestador deixa de cumprir com suas obrigações trabalhistas e fiscais aqui excelência houve a contratação do ente público de uma empresa terceirizada pelo ente público tendo sido reconhecido no acordo regional expressamente a culpa em vigilando quando o acordo regional trata da seguinte matéria em que houve inadimplemento abre aspas houve o inadimplemento das obrigações trabalhistas contraídas pela empresa terceirizada a que a recorrente delegou a execução de determinados serviços só se podendo concluir que ela concorreu com culpa para tal fato seja porque escolheu bem a empresa contratada seja porque não fiscalizou como deveria se esta vinha cumprindo com suas obrigações contratuais dessa forma entende com a devida vênia que restou comprovada a culpa em vigilante do ente público e ainda que se entendesse de forma contrária que não restou comprovada e que se julgou por presunção há cerca de 10 dias restou publicado o acordo da SDI em que imputa a administração pública o ônus da prova de sua fiscalização tendo pacificado portanto o tema essa decisão ela consta do processo de número 925 dígito 7 2016 5050281 publicado em 22 de maio de 2020 então seja por um lado pela questão da comprovação da culpa em vigilando seja pela questão da decisão do SDI em que imputa a administração pública a comprovação do ônus da prova da fiscalização entende que se deveria manter a responsabilidade subsidiária do ente público e ainda que não siga esse entendimento já classificado já determinado pela SDI com a devida vênia entende que os autos deveriam retornar ao egrésio TRT para que se realizasse então a culpa se analisasse perdão a culpa em vigilando do ente público assim excelência entende pelo qual se não se deveria dar provimento ao recogê vista do ente público perfeito em juízo em juízo de retratação e como o eminente advogado já mencionou da tribuna a turma o julgou no ano de 2011 de fato esse processo foi aforado em 2009 e a decisão do tribunal é de fevereiro de 2010 nesse período vigorava a redação anterior da súmula 331 que quanto a responsabilidade do ente público exigia tão somente que houvesse o inadimplemento e que constate-se do título executivo porque à época lembramos que era corrente o argumento que se lastreava na responsabilidade objetiva do ente público e foi nessa esteira que a época o regional se pronunciou até também adoto a mesma parte da transcrição do acordo regional que diz literalmente o seguinte e por isso se houve o inadimplemento das obrigações trabalhistas contraídas pela empresa terceirizada a quem a recorrente delegou a execução de determinados serviços só se pode concluir que ela concorreu com culpa para tal fato aqui existe uma inferência direta da responsabilidade a partir do mero inadimplemento e em outra parte o acordo na mesma esteira dispõe exatamente sobre esse fundamento central que a época antes do julgamento da DC16 e da alteração da redação da súmula 331 era corrente na jurisprudência dizendo o seguinte outra parte do acordo regional na verdade a referida súmula ao prever a obrigação subsidiária do poder do poder público encontra respaldo constitucional no artigo 37 parágrafo sexto que consagra a responsabilidade objetiva dos entes públicos integrantes da administração pública direta e indireta pelos danos causados a terceiros o que que aconteceu em novembro de 2010 o supremo julga ação declaratória de constitucionalidade 16 assentando como constitucional o artigo 71 da lei de licitações impedindo esta transferência automática por responsabilidade objetiva isso gerou alteração em maio de 2011 da súmula 331 pela inclusão do item 5 que quanto a responsabilidade do ente público exige a comprovação de culpa dizendo que não pode haver a imputação de responsabilidade pelo mero inadimplemento que é uma metodologia específica da responsabilidade objetiva assentou o supremo pelo julgamento da DC 16 e agora recentemente pelo julgamento do tema 246 e isso não há dúvida nem pela nova redação da súmula 331 e nem pelo precedente recente da SD1 nos embargos em recurso de revista 925 de 2016 que a responsabilidade da administração pública é subjetiva e que por isso devem estar presentes todos os elementos da responsabilidade subjetiva quais sejam o dano o ato antijurídico e o nexo de causalidade e o ato antijurídico é de fato a comprovação de que o ente público cumpriu o seu dever também que é um dever inquestionável o supremo reconheceu nesta mesma linha o dever de fiscalização o precedente trazido pelo pelo ilustre advogado esse da SD1 julgado em dezembro do ano passado e o acórdão publicado agora no mês passado diz respeito a fixação do ônus da prova ou seja são aqueles casos e aí eu já me posiciono por ser integrante da SD1 e não poder descumprir a decisão da maioria daquele colegiado que tem a função de uniformização interna mas também não posso entender que este precedente teria dado um passo de uma década atrás desconsiderando inclusive a nova redação da súmula 331 o julgamento da DC16 e o julgamento do tema 246 então o campo de incidência do precedente da SD1 diz respeito àqueles casos em que o regional resolveu a comprovação do ato culposo omissivo ou comissivo pela metodologia da distribuição do ônus da prova esta é a via de incidência do precedente 925 que não se aplica quando por exemplo existiu produção e o tribunal faz valoração da prova ou existiu uma comprovação por parte do reclamante que há casos nesse sentido em que o ente público de fato sabendo do descumprimento deixa de agir deixa de aplicar as sanções do contrato administrativo revidenciando de fato um comportamento sistemático por omissão inclusive que tenha levado ao dano do empregado neste caso específico então como ressaltei se fez uma imputação pelo simples fato de ter havido o inadimplemento então há aí uma ponte típica da responsabilidade objetiva que expressamente o acordo regional em outra passagem que li anteriormente se baseia no artigo 37 parágrafo 6º da Constituição então em apertadíssima síntese são as razões senhor presidente ministro Guilherme que neste caso eu mantenho a exerço o juízo de retratação afastando a responsabilidade do Estado exatamente porque não é o caso do precedente da SDI1 e não vejo como também nessa instância extraordinária que não faz reexame de fatos e provas que julga teses jurídicas e de desde do ordenamento jurídico eventual violação ou por interpretação divergente a partir das mesmas premissas como se reabrir a dilação probatória então pedindo vênia ao doutor advogado e mais uma vez agradecendo são as razões que respeitosamente mantém o voto ministro Guilherme com a palavra pois é o presidente eu talvez pudesse fazer outras outras considerações acerca desse julgamento solitário da SDI mas este caso eu não acrescento nenhuma vírgula do eminente ministro Alexandre somente poderíamos considerar esse julgamento da SDI se estivéssemos discutindo questão de ônus da prova fora desse aspecto nós nos inserimos absolutamente no contexto do julgamento do excel supremo do novo federal acompanho integralmente o voto do eminente relator e do noveno eminente advogado também vou pedir venha ao doutor Roberto o caso foi muito bem narrado pelo ministro Alexandre a hipótese é claramente de mero inadimplemento se extraiu a culpa do não pagamento das verbas recisórias pela prestadora de serviços e no caso também como deixou bem claro o ministro Alexandre não há possibilidade de retorno dos autos para reabrir a instrução para tentar se provar a culpa ou não até porque o supremo quando na ADC 16 decidiu que era constitucional artigo 71 a regra a regra é essa a regra não responsabilização se abre uma possibilidade eventual de demonstração de culpa mas o próprio supremo já disse que quem deve provar a culpa é o reclamante e no caso teria que eventualmente ter trazido na reclamação a prova de que realmente a administração estava deixando de atender a fiscalização os próprios procedimentos de escolha da empresa terceirizada então por essas razões como não é a hipótese de ônus da prova mas de mera idade do implemento o próprio relator está seguindo as jurisprudências da turma de ônus da prova eu sei que sua excelência já vai por disciplina acompanhar a SDI 1 a qual integra quando eu e o ministro Guilherme estaremos acompanhando o Supremo que pelas suas duas turmas deixou claro que o ônus da prova é do reclamante eu tenho nos meus votos citados os precedentes das duas turmas só ficaram vencidos o ministro Marco Aurélio e a ministra Rosa na primeira turma então por essas razões eu proclamo que por unanimidade decidimos temos o voto do relator me despeço do doutor Roberto e peço que seja pregoado o próximo processo relator excelentíssimo ministro Alexandre Luiz Ramos a IRR 967 95 2016 Caixa Econômica Federal Milildi Lúcia Lagi a IRR 967 inscrito doutor Ironi Pedro da Ciclina pela gravada Milildi Lúcia Lagi Então com a palavra do relator ministro Alexandre Luiz Obrigado presidente julgando o agravo de instrumento o tema trazido a debate é o caso de gerente geral de agência e seu enquadramento na exceção do artigo 62 inciso segundo da CLT e temperando a aplicação da súmula 287 do TST que gera esta presunção de enquadramento do gerente geral de agência as normas do PCS da Caixa Econômica Federal por possível violação referida à súmula eu estou conhecendo e dando provimento ao agravo de instrumento para no recurso de revista identificar se há ou não violação à súmula ou se eventualmente essa norma do plano de cargos e salários da Caixa seria uma distinção à regra estabelecida na súmula então é como voto por hora seu presidente perfeito tratando-se de agravo de instrumento eu faço apenas o registro da presença do Dr. Eroni cumprimentando o Dr. Alineado pergunta ao ministro como vota a vossa prefeitura estou acompanhando presidente então também estou acompanhando a gente decidir a unanimidade vamos ao próximo até logo Dr. Erani até logo boa tarde finalmente terminaram as preferências excelentes então vamos às planilhas Dr. Raul pode apregoar a minha planilha relator excelentíssimo ministro Ives Gandra Martins planilhas do recurso de revista 281 95 2017 ao AGIRR 1.515 71 2016 então eu fico à disposição e não teria destaque especial ministro Guilherme presidente os os já foram feitos encaminhados eu estou acompanhando a planilha de vossa excelência integralmente com os elogios sempre merecidos presidente muito obrigado ministro Guilherme ministro Alexandre como vota vossa excelência senhor presidente também cumprimentando os eruditos e judiciosos votos da sua planilha acompanha integralmente então agradecendo também ao ministro Alexandre Luiz Ramos eu proclamo que por unanimidade foi aprovada a minha planilha na sua integralidade vamos à planilha do ministro Guilherme Caputo Bastos relator excelentíssimo ministro Caputo Bastos planilhas do recurso de revista 620 2015 ao recurso de revista 1 milhão 2325 35 2016 ministro Guilherme com a palavra presidente não anotei nenhum destaque que devia se relatar a vossa excelência ao ministro Alexandre de forma que estou à disposição de vossa excelência ministro Alexandre algum destaque na planilha do ministro Guilherme não senhor presidente também com os elogios de praxe acompanho da planilha também estou acompanhando integralmente a judiciosa e alentadíssima planilha do ministro Guilherme e o programa de unanimidade foram aprovados todos os votos nela inseridos vamos à planilha do ministro Alexandre excelentíssimo ministro Alexandre Luiz Ramos planilhas do RR 275 86 2015 ao RR 76 11 de 2009 ministro Alexandre com a palavra senhor presidente não tenho destaques espontâneos fico à disposição dos nobres pares ministro Guilherme presidente erudição e qualidade do trabalho são qualificativos da planilha de vossa excelência do ministro Alexandre eu estou acompanhando integralmente também faço mesmo os mesmos elogios e proclamo que por unanimidade foi aprovada também na sua integralidade a planilha do ministro Alexandre Luiz Ramos doutor doutor Raul tem um processo amigo atendente um retorno de vista regimental excelência então pode falar relator excelentíssimo ministro Alexandre Luiz Ramos recurso de revista 110.400 67 de 2007 retorno de vista regimental do excelentíssimo ministro Caputo então com a palavra o ministro Vistone o ministro Caputo Martins presidente eu estou acompanhando integralmente o eminente relator também acompanho o ministro Alexandre no voto de juízo de retratação aqui era juízo de retratação não é responsabilidade subsidiária é simples e proclamo que por unanimidade foi seguiu o voto do ilustre relator mais algum doutor Raul não excelência terminados os processos então agradecendo a proteção de Deus e a participação de todos declarando encerrada a sessão e fico muito feliz de ter revisto a todos ministro Guilherme ministro Alexandre doutor Jefferson doutor Raul e todos os que participaram aqui na nossa sessão envolvendo aqui Ana da Sejur o Leonardo o Thiago e companhia então ficam aqui as nossas saudações e espero revê-los até na semana que vem e fiquem com Deus presidente ministro Guilherme Jefferson Raul Tchau Tchau